Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando o recém-lançado Ender Lilies. O jogo foi lançado para PC, Xbox e também Nintendo Switch. É um daqueles jogos indie que parecem bem promissores. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se você for comprar um console de nova geração ou qualquer outra coisa, comprando o link da Amazon, você vai estar ajudando o canal. Se você for comprar um PC Gamer, dá uma olhada na Terabyte Shop e vire membro Prime lá na Twitch. Você tem todos os benefícios do Amazon Prime e pode ajudar o meu canal a continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. Então vamos lá conferir o Ender Lilies. Descendente da Sacerdotisa Não acredito que ainda é uma sobrevivente. Está me ouvindo? Can you hear me? Nossa, mano. Olha esses gráficos, mano. O jogo está rodando em 4K, hein. Acordou? Não parece estar ferida. Eu te assustei? Perdi meu corpo por um motivo relacionado à sacerdotisa. Você lembra o que aconteceu com esse país? Então você também perdeu a memória. Vamos sair daqui primeiro. Veja com seus próprios olhos como está o lado de fora. Bom. Começou. Bom. De primeira a gente já fica impressionado com a qualidade gráfica da parada, né. Ficando parada aqui, parece que o ninja ali, o cavaleiro aparece atrás da gente, né. É, batendo. É ele que bate, né. Ele protege a gente, então. Bom. Vamos lá. Esse jogo aqui, para mim, pelo menos está vendo no embalo do Death's Door, né. Para mim, cara, talvez aí seja o melhor jogo que eu joguei esse ano. Um jogo sensacional do Corvinho Jubileu. Se você não acompanhou, a saga está lá na Twitch. Eu zerei o jogo. O jogo tem um final secreto, né. Que eu estou tentando fazer lá. E para isso eu tive que fazer a temida platinagem. E encarei, cara. Olha isso. Cavaleiro Negro. Não tenha medo. Use o meu poder. Você certamente consegue. É, esse jogo aqui é mais no... Deve ser o Metroidvania, né. Então deve lembrar bastante, por exemplo, o... Salt Incentuary. E também o... Hollow Knight. Hollow Knight é um jogo que eu ainda vou zerar. A galera pede muito para que eu dê uma chance... Para o Hollow Knight. Que eu acabei jogando ele na época... Que eu joguei muitos jogos do Metroidvania. Eu só achei aqui o bonequinho um pouco rápido demais, né. Ah, ela... Ela tem um poder ali de encher o sangue. Isso aqui ela dá um mergulho. Deve ser a esquiva dela. Eu vi, eu vi as pessoas falando muito bem desse jogo. Será que eu posso pular por ele? É... Bom, não... Achei que os golpes não tem impacto também. Eu estou muito mal acostumado com o Corvinho Jubileu, né. O Corvinho Jubileu é bem feito em todos os sentidos. Nossa. Vamos lá. Enchi meu sangue. Bom... Primeiro... Primeira coisa que eu senti aqui é que eu... A bonequinha é muito rápida, né. E eu não gostei muito das animações, não. Vamos lá. Carta de Irene Cara Zigrid Entregue o amuleto para a sacerdotisa... Sacerdotisa Branca É um colar igual àquele que todos os sacerdotistas recebem. Mas sua barreira, reforçada por uma magia de proteção, deve nos proteger contra a ameaça dos corrompidos e poderá ser restaurada, mesmo se for destruída. Eu conto com a sua ajuda. Irene Vamos lá. Aperte durante o jogo para verificar as informações. Beleza. Isso aqui, né. Tá. Então eu tenho um... Um nível aqui, né. Tem alguns elementos... De RPG Outras... Cavaleiro Negro É a espada primária, né. Deve ter outras armas. Pistas. Do que aconteceu provavelmente com o país. É, eu achei... Eu achei... Bom... Eu achei que o... Vamos lá. Fragmento de amuleto. Parte do amuleto usado pela sacerdotisa Branca. Pequeno pedaço emana a luz suave. Talvez a sacerdotisa Branca seja a gente, né. Eu amo. O golpe não tem impacto, cara. Não... Vamos lá. Livro. Corrompidos 1. A corrupção ataca a alma dos seres, fazendo com que sarcomas, tumores raros, surjam pelo corpo. Esses tumores dão um poder de regeneração sobrenatural ao contaminado, que o tornam imortal. Mas, com o passar do tempo, o corrompido perde o controle de seu próprio corpo. Pois sua consciência é dominada por ódio e agressividade. Enlouquecendo-o completamente. Num ponto de descanso é possível salvar o jogo e recuperar... Tá. Tá, viagem rápida. Ok. Salvar. Super passagem secreta. Livro do Corrompidos 2. Há aqueles que continuam com a consciência sã, mesmo após se tornarem corrompidos. Entretanto, essa é a pior experiência que se pode ter. Pois, continuam a sofrer eternamente, a não ser que percam a consciência. Há somente um milagre que pode libertar os corrompidos. A salvação da sacerdotisa Branca. Nós, né. Provavelmente. Olha. O boneco não tem as animações. Olha esse, cara. Pra mim, uma coisa que esses jogos pecam bastante, esses Metroidvania, é sempre isso, né. A animação na velocidade do personagem. Às vezes, as paradas são muito bonitas, assim, mas... E esse aqui, no caso, na minha opinião, pelo menos até agora, peca. Se você não sentir impacto, quase. Olha lá. Parece que você tá passando a navalha do... Do... Pitch Misha. Bom. Tá todo mundo falando muito bem desse jogo aqui, né. Por isso que eu acabei... Pegando ele pra testar. Mas é foda, né. Qualquer joguinho que tu bota, assim, Metroidvania, nego... Se emociona. Se você... Se você jogou o jogo, dê a sua opinião aí embaixo. Ele fala assim, não, Baltar. Você tá de má vontade. Né. O game é realmente... Nossa, eu tomei nenhuma. O game é diferenciado. O game é diferenciado e... Ou o game ao voltar. O game, esse game aí, é a mesma coisa. Igual aos outros. Igual a tantos outros que tem aí na... Na Steam. Exclusivo da Steam, né. Olha isso, cara. Aqui não quebra. Não tem movimento. O Death's Door, por exemplo... Ele é um indie, cara. Mas ele é um indie muito acima da média, né. Olha isso. É muito acima da média. É muito acima da média. Esse aqui eu não tô achando, não, cara. Que desculpa. Olha lá. Tudo rapidinho. As animações... Simples. Fragmento de amuleto. Parte do amuleto usado pela sacerdotisa branca. Pô, parece tipo... Aventureira azul, tá ligado? Aventureira rosa. O pequeno pedaço... Emona uma luz suave. Uma das coisas que eu não curti muito no Hollow Knight foi exatamente o personagem. Né... Achei muito simples a jogabilidade. Não sei se ela é tão responsiva. Não lembro direito. Mas o Hollow Knight me pareceu melhor que esse aqui. Sei lá. É porque o joguinho do Corvo Jubileu é... É muito bem feito. Tudo é muito bem feito. Inclusive o Corvo. Vamos lá. Bíblia Branca, capítulo 1. Certo dia, surgiram seres que carregavam corrupção na gelada terra do fim. E nesse ano, o desastre no país do fim. A corrupção era uma maldição que levava à loucura, transformando humanos em monstros. Logo ocorreu a transmissão às pessoas e os infectados eram chamados de corrompidos. Dizia-se que esse mal teve origem no rancor do povo antigo que ali habitava. Eram chamas de corrompidos. Antigamente, esses seres eram contaminados imortais e decadentes. Tá vendo? Ou ela anda assim, ou ela dispara. Correndo. Um dos melhores jogos... Não é bem o Metroidvania, né? Mas é aquele Castlevania Drácula X. Tem até um vídeo aqui no canal. Que era por TurboGrafx. Lembra? PC Engine, né? PC Engine aqui no... Ocidente TurboGrafx. No Oriente. Vamos lá. Cuidado, sinto uma forte presença de corrupção. Destruir, destruir... Para proteger... Os... Zigrid e a Guardiã. Os bonequinhos são muito bonitinhos, né? Mas... Ah, eu posso pular e... Tomei ele. Que isso, cara? Tomei ele. Porra, esse boneco no que ajuda a gente é um bananão. Se eu virar para o outro lado, ela bate do outro lado. Segrid e a Guardiã. Zigrid e a Guardiã. A história do jogo parece ser bacana, né? Mas... Sinceramente, não gostei da jogabilidade, não, cara. Achei bem... Bem... Meia Bomba. Ah, eu vou virar um monstrão. É uma musiquinha. Música é maneira. O jogo tem uma arte muito bonita, mas... Porra, a espada do cara também não pega. Esse cara é um lerdão também. Isso é um inútil, cara. Olha lá! Tá capando os golpes, cara? Qual é teu problema, maluco? Ih, caiu. Porra, cara! Meu Deus! Tá vendo? A arte do jogo é muito bonita. Mas a jogabilidade, ó... Esqueceram do som, de fazer a parada... Hum... Bom, as cartas de Minha de Andes em Accesitiza não ia bem. Parece que o fardo da purificação estava ficando pesado demais pra ela. Não consigo me alegrar com a paz criada à custa do sacrifício. Acima de tudo, não consigo me perdoar por não ter estado ao lado dela como guardiã. Afinal, a escolhida para servi-la nessa função foi a minha irmã mais velha. O que me deu apoio nessa hora foi Lili, uma garota gentil e alegre como a sacerdotisa. Mesmo que eu não passava a servi-la, quando a sacerdotisa eu ia protegi-la enquanto puder. Foi nessa hora que começou a chover. Um grito angustiado foi ouvido. A Lili das guardiãs chamou aquilo de chuva da morte. Lili foi escondida no fundo da igreja e as armas foram empenhadas. Depois disso, não parou mais de chover. Esqueceram o barulho, cara! Não é possível! Ziggred é guardiã. Indira uma bola de ferro para atacar os inimigos ao redor. Possui limite de uso e tempo de espera entre os lançamentos, mas pode ser usado em conjunto com outras habilidades. Para proteger Lili, a sacerdotisa branca, Ziggred aguardava pelo inimigo no santuário. Contudo, acabou perdendo o controle na batalha sem fim. Tá, então ela era uma protetora, né? Com a asa corrupta de Ziggred, a guardiã é agora possível realizar um segundo pulo. Porra, pulo duplo. Ela estava tomada pela corrupção, mas agora foi purificada. Na lembrança, você foi chamada de Lili. Ah, então era Lili, né? Imagino que esse seja seu nome. Se seguir as lembranças daqueles com quem a gente tinha relação, pode ser que você se lembre de algo. Você parece estar sofrendo, consegue se mexer? É, um outro jogo que eu achei que os caras perderam a mão foi aquele que estava todo mundo falando que ia ser o novo Castlevania. Eu achei muito, muito fraquinho. Até esqueci o nome já. Olha que bonito. Você está bem? Não se esforce demais. Vamos descansar um pouco. Você obteve a habilidade do espírito corrompido. Ela pode ser equipada no ponto de descanso. Habilidade. Tá, então aqui eu posso botar... Vamos ver se essa aqui machuca, né? Ué, aí aparece a menina, né? Que foi descorrompida. A Zigrid. Vamos ver se machuca o inimigo, né? Quando cheguei aqui tudo se encontrava assim. Foram todos corrompidos ou será que foram mortos? Tem uma ligação antiga com as sacerdotisas. Não sou mais como antes, mas minha espada pode ajudar. Você parece confuso. Acha que sou do tipo que abandonaria uma criança na chuva? Olha a música de atacagem. O que é isso, cara? Esse cavalo ali é familiar? Parece que perdeu a consciência antes de se entregar à loucura. Ele não parece ser hostil, mas sugiro não nos aproximarmos demais. Porra, toda hora eu erro esse botão, cara. Tô estressado com o game. Vamos lá. Carta de Groa. Caro Bale, por muito tempo você serviu diligentemente a sacerdotisa branca. Atuando como cocheiro dos guardiãs. Seu cavalo também era esperto e corajoso. Acredito que seu filho será um cocheiro tão digno quanto você. Avise-nos se um dia vier à paróquia novamente. Que a paz da luz branca eu acompanhe. Groa, guardião-chefe. Próximo eu vou matar, o Groa. Cara, olha, sinceramente... Eu posso dar os dois golpes? Pode. Sei lá, é um jogo que parece que se sair correndo, foda-se. Quer ver? Vamos correr. Vamos correr. Tomei ele. Enche aí. Sai correndo, foda-se. Mas aí você não... Você não consegue ficar... Ganhar habilidade, né? Todas obtidas na estrada ajudam o Lili. Foram corrompidas vermelhas. É, restauram a usabilidade. Tá. Deve usar esse aqui. Ó lá. Ó, vai embora, cara. Vai, isso. Vamos pular também, cara. Tomei ele. Pô, o boneco é tão rápido que tu não se sente... Ah, esse aqui pula, né? Dá... Dá aquela porrada em pé. Cara, olha, sei lá. Se você conseguir tancar isso aqui até o final, você é um guerreiro, cara. Aí talvez você fique emocionado aí, igual os caras do Nautilus. Pô, eu fui lá ver o vídeo lá. Caraca, nos primeiros cinco minutos, cara... Primeiros cinco minutos, não. Primeiros dois minutos, cara, caralho, faz um texto. O jogo é magnífico, né? O jogo que vai marcar a sua vida... Eternamente. Eles não mencionam que é um jogo que você pode sair pulando. Vem lá, galera, pra mim... Espere, tem alguma coisa se aproximando. O cavalão. Será que ele está me seguindo? Perdeu a consciência, mas... Parece que está sendo atraído pelo amuleto. Talvez tenha servido essa seduzida branca no passado. Parece que irá nos ajudar. Então essa seduzida é mesmo especial. Tu vai me ajudar, cavalo? Tem que apertar aqui pra você? Vem. Ah, tem que sentar aqui na porra. Foda-se. Cara, olha só. Sinceramente, galera. Não gostei, não. Vem pra porra. Deixa aí. Vila branca no caralho. Eu passo. Se você gostou... Pode ser que você estiver com muita vontade mesmo de jogar um... Um game desse daqui. Se você não liga pra essas coisas que eu falei. Caso contrário, se você quiser gastar dinheiro no jogo bom... Eu gastaria meu dinheiro no Corvinho. Corvinho Jubileu. Garanto que você não vai se arrepender. Se você gosta daquele estilo de jogo ali... Você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui. É nóis. Essa boneca... Rápida que tá me dando vertigem. Ficando por aqui. Um grande abraço. É nóis. Vira Prime lá na Twitch. Tamo junto. E até a próxima. Desculpa aí. Parece que eu fiz um vídeo de má vontade, né, cara? Mas... Eu não... Não curti, não. Beleza? Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau.